Oi, tudo bem? Eu sou o Ralf de Bugalho e este é o Vlog Escritor. Hoje eu estou em Madri, na Espanha. Eu acabei não conseguindo colocar o vídeo na quarta aqui no canal, porque foi bem no processo de viagem, então foi bem o dia que eu viajei e a gente teve um monte de coisa para resolver, estamos parando no mecânico, foi um monte de coisa. Vocês vão acompanhar isso aí nos vídeos da nossa viagem no R. Denise. Teve um monte de contratempos na quarta, então não foi possível fazer o vídeo. Hoje eu queria falar um pouco sobre como a relação entre escrita e viagem, pelo menos na minha ficção, como isso entra nas minhas histórias. Se for perceber bem assim, eu acho que eu escrevo muito sobre os locais que eu já estive, os locais para onde eu gostaria de ir. Eu não acho, igual alguns autores sugerem, que você seja obrigado a visitar o local antes de escrever sobre ele. Eu já escrevi várias histórias que se passam em países e mesmo em épocas que eu não estive. Se você pesquisar bem, se informar bem, tem muitas informações online, você pode escrever uma história muito convincente num país que você nunca esteve antes. É claro que o fato de estar pessoalmente nesses locais ajuda muito a ver certos detalhes que às vezes fazem diferença na hora de escrever alguma coisa muito particular. Como vocês sabem, eu escrevi alguns guias de viagem, então nesse sentido a minha escrita de viagem tem muito a ver com isso, mas na minha ficção eu não sei se a viagem tem tanta importância quanto nos meus guias. O que de fato aparece nas minhas histórias, e isso é uma coisa muito presente em muitos dos meus livros, em muitas das minhas histórias, é a imigração. Isso mesmo antes de eu morar fora do Brasil. Foi um tema que sempre me interessou, foi um tema que sempre esteve presente nas minhas preocupações, porque no Brasil a gente é uma terra de imigrantes, durante muitos séculos, todo mundo que está aí, tirando quem é nativo americano, tirando quem é indígena, todos são imigrantes. Então foi um tema que sempre me interessou muito. as ansiedades dessas pessoas, quando deixam suas pátrias, e deixam tudo lá para trás, a família, para poder morar num país estrangeiro, e todas as dificuldades que eles passam aí. O meu primeiro romance, o tema era esse, tinha, sei lá, 20 anos, e eu nunca tinha viajado para fora, e eu escrevi sobre os imigrantes europeus no Brasil, em Curitiba, e é uma coisa que eu percebo muito em Curitiba também, que as pessoas têm muita ligação com as suas origens europeias. é muito comum quando você é criança, adolescente, perguntar de onde a pessoa é, sabe, de onde é o sobrenome dela, tem muito descendente italiano, alemão e polonês, e ucraniano em Curitiba, a impressão que dá que está com um pezinho no Brasil e outro pezinho na Europa. Isso pode ser só pretensioso para muita gente, mas como é uma imigração recente no Paraná, que tem, sei lá, 100 anos, até menos, então é muito presente na mentalidade das pessoas, algumas pessoas ainda falam de homem natal, então acho que nesse sentido é uma coisa que é muito presente no Paraná. Tem os japoneses, tem um monte de imigrantes, no Brasil é essa mistura, né? E depois que eu fui embora do Brasil, então se torna muito mais forte essa presença da imigração nos meus textos, porque daí comecei a ver, não com o ponto de vista de alguém que recebe os imigrantes, não com o ponto de vista de alguém que é descendente de imigrante, mas do ponto de vista de quem é de fato imigrante, e também uma coisa que eu senti na minha escrita foi que caiu um pouco a idealização que eu tinha sobre imigração, né? Porque no livro que eu escrevi sobre os imigrantes, o primeiro, há um grande medo, obviamente, de ir embora do país, mas também há uma grande felicidade de estar em uma terra estrangeira. Quando eu passo ser imigrante de fato, começo a conversar com outros imigrantes, conhecer outros imigrantes que estão fora, você percebe que há uma grande nostalgia, na verdade, que há uma grande tristeza, e muitos querem retornar para as suas próprias pátrias. Claro que hoje é muito mais fácil, né? No século XXI, as pessoas pegam um avião e voltam para casa. Quando era no século XIX, sei lá, em 1886, os italianos vindo para o Brasil, não era fácil voltar. Então, quando eu comecei a repesquisar essas histórias desses imigrantes passados, eu fui ver que havia muitas cartas que lhe enviavam para os seus parentes que pediam dinheiro para poder voltar para a sua terra. E isso era muito triste, porque as pessoas não tinham como voltar, era todo mundo muito pobre, né? Então, isso me fez ver com outra ótica, a imigração e os sofrimentos e os refugiados, que é um tema que está muito debatido aqui na Europa hoje. É um tema muito triste, porque são pessoas que deixam países em guerra, países devastados, e vêm para cá e são tratados como lixo. Então, esse tipo de assunto agora é um assunto que me interessa muito, é um assunto que me preocupa, e que eu, de algum modo ou outro, acabe entrando nas histórias. Mas com um viés um pouco mais pessimista, um viés um pouco mais melancólico, porque a realidade fora não é como as pessoas imaginam. Não que eu possa reclamar da vida fora. Eu gosto de morar fora, eu gosto de morar no exterior. Bem, vocês devem imaginar, porque já morei em sete países, oito países, sei lá quantos países já. Mas não é tudo tão fácil quanto se imagina, e a transição não é sem dor, sabe? Não é sem sofrimento. Principalmente no começo, as pessoas sofrem muito, e muitos desistem antes que esse processo de adaptação ocorra. Então, é isso que eu queria falar hoje, gente, sobre como isso influencia minha escrita. É claro que não são os únicos temas que aparecem nos meus textos, mas cada vez mais se tornam mais presentes. E talvez em algum momento eu pense em escrever uma coisa sobre refugiados, porque não sei nem se você me põe no lugar deles. Às vezes eu fico olhando essas histórias dos sírios, que estão fugindo agora da guerra civil lá, e do Estado Islâmico, né? Então, eu fico imaginando como é que... São pessoas de classe média, são pessoas com universidade, são pessoas que tinham uma vida boa lá antes da guerra, e que têm que largar tudo e se tornar, sabe, a escória em outros países. Isso é terrível, é terrível. Então, é isso, gente. Semana que vem eu pretendo voltar com um vídeo sobre Madrid, que eu vou graçar para gravar hoje algumas cenas aqui, sobre a parte literária da cidade. Então, semana que vem eu quero voltar com algumas imagens da cidade e falar alguma coisa sobre as atrações turísticas literárias. Então, um abraço para vocês e a gente se vê por aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, deixe seu comentário e assine o canal se não assinou ainda. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.